Olá, amoros e amoros do meu coração, bom dia e bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso espaço virtual. Hoje eu tô aqui só pra dar um recado muito maravilhoso, muito louco, muito tudo, que é o tema da MobBike, um aplicativo de bicicletas móveis aqui na cidade de Torino. Você descarga o aplicativo, baixa o aplicativo, compra um pacote de viagens únicas que custa uns 50 cêntimos ou você pode comprar por um mês inteiro que é 9,50. Eu tô aqui pra registrar isso que pra mim tá sendo uma maravilha que se não ia ter que voltar a pé pra casa. Puxa trabalhar a noite inteira, mas eu vou mostrar a bicicleta que eles oferecem pra você nesse serviço, o MobBike, que é essa bicicleta que eu tô falando pra vocês. Eu também tinha descarregado o aplicativo da Mobike. Mas o que que aconteceu? A Mobike, gente, é um aplicativo de bicicleta que também tem muitos por toda a cidade da Itália, em Torino. Mas o que é que acontece? Eu penso que se você não tiver um iPhone, aquele aplicativo não funciona. Então eu aconselho pra você que ainda tem um Android que é das antigas como eu, que não está modernizado porque está fodido, lascado e não tem dinheiro pra outra coisa que não seja um Android normal. Então eu aconselho pra você, Mobike, essa é a Praça Castelo aqui na cidade de Torino, Itália. Eu estou voltando pra casa, daqui um pouco eu estarei na minha casa pra descansar. Obrigada por estar acompanhando aqui essas loucuras minhas da Isla Isla. Beijo pra todos vocês, é Mobike, é a mobilidade aqui na cidade de Torino, Itália. Beijo, galera! Valeu por acompanhar essas loucas aventuras da página da Lei de Isla Isla. Tchau!